E aí, muito boa noite, Minas Gerais! Boa noite, telespectadores e telespectadores do Brasil da Gerais! Olha só, gente! Esgrima, judô, tênis, canoagem, ciclismo, olha, são várias, né? As modalidades esportivas, mas que para pessoas com deficiência significam reabilitação física e emocional. Significa descoberta da vida, autoconhecimento, superação. Quer conhecer histórias de vida interessantíssimas? É no programa de hoje. Então, se você tem algo a dizer, quiser entrar hoje, o estúdio está do jeito que eu gosto, com calor humano. Nós temos aqui seis convidados, o estúdio do Brasil da Gerais. Se você quiser dizer alguma coisa, compartilhar com a gente, sabe que é fundamental para nós, né? Quer perguntar, quer comentar o que você quiser? Os nossos canais de comunicação estão abertíssimos, começando com o telefone 3209-0021, pela internet, brgerais, arroba, redminas.omg.gov.br, no meu blog, robertazampetti.com.br, twitter.com.br, brgerais, facebook.com.br, Brasil da Gerais. A gente entra no Facebook, nós estamos com um concurso cultural lá, super legal. O título é o seguinte, meu pai é o cara. Legal-ça, porque você tem a oportunidade de escrever uma coisa pequena do seu pai, mas tem que sentar, pensar no seu pai. Eu fiz isso, a gente acaba descobrindo muita coisa, sentimento que a gente tem pelo pai, que a gente às vezes nem para para pensar, né? E além disso, tem presentes fantásticos. Entra lá, facebook.com.br, Brasil da Gerais, tem passo a passo, vai saber tudo direitinho, tá bom? Bom, mas olha só, nós estamos fazendo esse programa hoje, a gente resolveu fazer esse programa hoje inspirado pelo programa Mais Ação, aqui da Rede Minas, né? Porque nós estamos aqui com a participação da Brisa, que é escritora, jornalista, atriz, compositora, tanta coisa que você é e tão jovem, né, Brisa? E ela vai estrear um quadro no Mais Ação agora, no dia 28 de agosto, que chama-se Ação Ilimitada. Exatamente. Você que colocou esse nome? Eu, junto com a equipe do programa, a gente pensou no que tinha a ver com o quadro e nada mais propício do que Ação Ilimitada, né? E você é a repórter que vai junto, quer dizer, são pessoas com deficiência que fazem algum tipo de esporte, de aventura, você vai lá, mas você faz os esportes também? É, então, eu sou uma repórter participante, assim. Eu não faço só com pessoas portadoras de deficiência, como também eu trato de ações que evidenciam essas pessoas, ações de pessoas que nem sempre são deficientes. E, às vezes, eu vou lá, faço uma entrevista com a pessoa, por exemplo, o Gustavo Reis, que tá aqui, aí participo. No caso do Gustavo, eu não participei porque eu ainda não dominava muito bem, assim, a canoagem, não, mas eu ainda vou lá fazer uma especial com ele. Pois é, mas agora que tipo, vamos colocar, nós temos imagens aí de trechos de reportagem que você fez que ainda nem foram ao ar, né? Mas aí você vai explicar só pro telespectador já ter uma ideia, depois eu converso com o resto da moçada. Olha aí, comenta, Brisa. É, então, isso aí eu tava entrando, né, aí na piscina. A piscina é uma atividade física que chama Deep Water. Ela é feita aí em piscina profunda e é uma atividade totalmente sem impacto, mas, na verdade, não é uma atividade só voltada pra deficientes físicos. É uma atividade que as pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência podem praticar e eu me dei muito bem, tanto que eu continuei aí praticando a Deep Water. Você já fazia, quer dizer, por exemplo, você, a sua deficiência nas pernas, né? Ou seja, você teve dificuldade ou não pra fazer esse tipo de esporte? A minha não é exatamente na perna, eu tive uma lesão medular, o que me fez perder a força, né, na parte posterior da coxa e da panturrilha e no pé também. Então, assim, claro que eu tenho dificuldade, né, de fazer tudo é mais difícil, mas o Deep Water lá eu senti que eu tive mais liberdade no movimento, que eu pude soltar a bengala, entendeu? Pra fazer, eu me senti mais livre e continuei. Ô, que legal! Agora você, Gustavo, você foi, você teve a ideia desse quadro, né? Ofereceu pra Rede Minas e aí a turma Juliana Franqueira, né, a diretoria da Rede Minas, aceitou. Por quê? Porque não tem muito espaço também, né? É, na verdade... O que mais você pensou? Quando eu fui conversar com a Ju, na verdade, fui propor pra ela que a gente fizesse um quadro sobre para-atletas. Mas não somente para atletas competitivos que estariam fazendo esporte pra competição, mas que fazem o esporte por gosto, por gostar, por ter prazer e por se identificar. Ela comprou a ideia e também é pra ser um programa, assim, mostrando o lado gostoso. Pra mim, por exemplo, é o que me faz viver, assim, bastante, é o esporte. Que tipo de esporte você faz? Eu hoje, eu pratico, são três esportes, né? A esgrima na cadeira de rodas, o paraciclismo e a paracanoagem. Eu sempre fui muito intenso com o esporte na minha vida. Você já fazia, aliás, você teve esse problema, né, que é uma lesão na coluna, justamente por um acidente... Trenando pra um campeonato brasileiro. Tremando, bicicleta, né? Foi de downhill. Isso fizeram dez anos agora. E, na verdade, hoje, pra mim, é essa busca de fazer o que eu já fazia antes. Que é, na verdade, eu sempre fiz mais de um esporte por gostar mesmo. Então, a ideia do programa é essa. Pois é, a nossa imagem sua. Aí, vamos mostrar, Raquel? Aí, a gente comenta. Vamos ver o que que você... Aí, você tá fazendo a esgrima, né? Isso. Como é que começou essa ideia, essa coisa toda, hein? Porque esgrima parece, assim, um esporte tão sofisticado, né? É, a esgrima, ela, na verdade, foi uma iniciativa da única escola de esgrima de Belo Horizonte, que é no Barroca Tênis Clube. Eles procuraram o programa Superar BH, que é um programa também sensacional da prefeitura. Entraram em contato com a Cláudia Barçã. E, chega aí, a Cláudia nos contactou, alguns que não faziam o programa do Superar BH. Nós fomos conhecer e nos apaixonamos. Na verdade, acho que a esgrima começou com quase 10 para-atletas, mas 5 continuaram no decorrer do ano passado e viraram esse ano ainda também. Ah, depois eu quero saber por que que essa paixão, o que que esse esporte tem. Porque a gente tava falando o seguinte, essa questão, por exemplo, das pessoas que têm algum tipo de deficiência, na verdade, todos nós temos, né? Nós temos limitações, né? É, limitações, né? Justamente. Que é isso, né? Limitação. Agora, você fala o seguinte, as pessoas que têm esse tipo de limitação, com pessoas com deficiência, a hora que elas se tornam, que elas vão para o esporte, se tornam atletas, muda tudo, né, Cláudia? É, o que é interessante mostrar é que a pessoa deixa de ser, normalmente as pessoas associam a deficiência à doença, né? Isso. Essa falta da saúde. Então, ela deixa de ser uma pessoa doente, limitada, para ser um atleta. E isso é uma transformação social muito grande. Porque o doente é sempre aquele incapaz, aquele que não tem muita condição. E o atleta, né? O atleta, ele busca vitórias, ele busca desafios. E assim, eu que a gente, eu tenho alguns anos que eu estou nessa área, que a gente vê, são pessoas como o Gustavo, o Luiz, o Marcos, né, a Marli, são pessoas que têm uma gana muito grande. Porque o esporte traz uma condição que, se foi uma deficiência adquirida, eles perderam ao longo desse processo. É, quer dizer, uma coisa, você não nasceu dessa forma, né? Isso. Quer dizer, faz diferença. Porque, Marcos, você é fisioterapeuta, né? Sou. Pois é, como é que é essa questão? Primeiro, que tipo de esporte que você faz? Eu faço esgrima e rugby, cadeira de rodas. E, pelo menos na minha reabilitação, é muito importante. Porque, como eu sou tetraplégico, né, eu não tenho movimentos, inclusive, das mãos e os braços mais fracos. Você teve um acidente quase a delta, né? Foi isso. Quer dizer, você já fazia esporte, né? Já fazia esporte, fazia, na época do meu acidente, eu ainda fazia ciclismo, sempre fiz trilha de moto, então eu sempre gostei muito, como o Gustavo, de esporte, sempre. Quanto tempo você teve o acidente? Cinco anos. Cinco anos? Cinco anos. E aí, o que acontece nesse momento aí? No momento do acidente, praticamente, pelo menos, o que passou na minha cabeça, eu falei que a vida não é que acaba, a vida para. De uma hora pra outra, a sua vida para. E, com a ajuda da família, conforme o tempo foi passando, eu fui vendo que a vida vai retomando, né? De outra forma, né? De outra forma. E com limitações, mas nem com tantas limitações assim como a gente imagina. É. Porque, como o fisioterapeuta está tratando e depois ser tratado, a gente vê que são dois lados bastante diferentes. Embora a gente achar que, às vezes, é um pouco fácil pensar o que passa na cabeça do paciente, mas não é. A gente vê que, na verdade, não é. Um pouco diferente. Mas, com isso, eu acho que, com o esporte, né? Com essa ajuda do esporte, da reabilitação e tudo, dá uma diferença muito grande na vida. Na minha, mudou muita coisa. Ah, depois você vai falar o que mudou mais, que nós queremos saber. Mas é porque eu quero entrar com todo mundo nesse primeiro bloco. E você, Marli? Marli, você é atleta de mão cheia, né? Quer dizer, você faz qual que é a sua... A sua... A sua modalidade você faz? Eu faço goalball. Goball, explica para o telespectador o que é. Olha, o goalball, ele foi um esporte que foi criado para o deficiente visual, né? Ele foi criado para reabilitar os... As pessoas da guerra, né? Foi em 1946, ele foi criado. E em 1976, ele já entrou para a Olimpíadas, lá em Toronto, no Canadá. Nas Paras Olimpíadas, né? Nas Paras Olimpíadas e está até hoje, né? Pois é, mas como é que é? Você tem que fazer gol, a bola? Tem, é uma bola grande. Ela pesa 1,2 kg. 1,2 kg, 1 kg e 1,2 kg gramas. Mas como é que pesa uma bola de futebol? Gente, eu não faço ideia. Não, é mais lento. É menos de 500 gramas. É uma quadra normal, assim, de 18 por 9, né? E como é que vocês, assim, se orientam no espaço? A quadra, ela é marcada no chão com barbante e fita crepe. Aí dá para sentir. E para a gente sentir até onde você pode estar lançando a bola, aonde que fica o pivô, onde que fica a lateral direita, a lateral esquerda, sabe? E é um esporte com três... São três jogadores de um lado e três jogadores do outro lado, da equipe adversária. Agora, é verdade que você já tem até prêmio? Tenho, tenho medalha, né? Já tenho três medalhas do golbol. E tem quanto tempo que você já é no golbol? E tem uma do judô também. Eu lá judô também. Agora, judô você começou, tem cinco meses. Tem cinco meses. E já ganhou medalha? Eu fui para São Paulo, no Grand Prix, que teve lá dia 15 de maio. E na minha categoria, eu fiquei no segundo lugar, trouxe medalha de prata. Gente, que cinco meses, só dá nada. E o golbol tem quanto tempo? O golbol tem um ano e quatro meses. E você descobriu lá perto da sua casa, né? Isso no clube, não é? É no superar. No superar também. Mas funciona onde? Na Avenida Nossa Senhora de Fátima, não é isso? Isso, é. Na Avenida Nossa Senhora de Fátima, com o P de Segundo. E quem que te empurrou para lá? Porque você, é o seguinte, você enxergou até quantos anos? Até 22 anos de idade. 22 anos, é. Aí você teve retinose, né? É, retinose pigmentar. E você perdeu a vista. Pois é. Agora, como é que foi? Porque você não estava fazendo. Quem que te estimulou, assim? Não, porque eu conheço a Dave Bell, que é uma entidade de deficiente de Belo Horizonte, né? Que ela envolve só esporte, né? Então, ela tem judô, tem atletismo, tem várias modalidades também. E acho que em conjunto com o superar, aí lá tem essas modalidades também, do gobols, tem os professores técnicos. Pois é, mas quem que te falou, vai lá, que lá tem. A família ajudou muito, não ajudou? Ah, não. A família sempre ajuda. A família, a gente já não queria nem vir no programa. A família é tudo, né? Foi a família que te falou, vai lá no programa da Roberta, não foi? Foi, foi minha menina. Pois é, agora você está falando de superar, você foi lá, né, Brisa? No superar, vamos colocar a imagem, porque aí a Brisa vai contar, assim, o que que ela sentiu lá. Olha lá, fala pra gente. Então, esse é o judô, né? Então, o pessoal está praticando, foi uma tarde que eu fui lá conhecer. Tem pessoas com deficiência visual, deficiência intelectual, portadores de síndrome de Down. Conheci várias pessoas, assim, super interessantes. E o legal de fazer esse trabalho, Roberta, é que só, acho que você aqui conversando, você já consegue entender um pouco mais, né, desse ambiente, assim, dessas pessoas. O que que você entendeu desse ambiente, a Brisa? Eu, né, tenho cinco anos que eu sou uma representante desse ambiente. Vem aprendendo dia a dia. Você teve também um acidente, que aí você teve... Isso. Aí eu tive um acidente há cinco anos, eu, né, tenho deficiência e venho aprendendo várias coisas com essa temática, assim. Eu vejo, começo a prestar atenção na rua, né, vejo as minhas dificuldades. Mas, conhecendo essas pessoas e a história dessas pessoas, eu saio dali daquele lugar com uma gratidão muito, muito grande, entendeu? É uma experiência muito forte. Porque o meu caso é um caso. E cada um tem o seu. Acho que aqui todo mundo falando, dá pra você perceber um pouquinho. Essa menininha que tá aparecendo aí, por exemplo, foi uma que, no dia que eu fui, ela me apresentou, que era o tênis de mesa, me explicou as regras e joga super bem, entendeu? Fiquei impressionada. Aí é o futebol que tem lá também, acho que a Cláudia pode... é futsal, né? É o trabalho lá no Superar também, né, que é uma política pública da pessoa com deficiência da Prefeitura de Belo Horizonte, dentro da Secretaria de Esportes. Então, o que é interessante do Superar, o nome já é sugestivo, né? Sim, sim. Mas o interessante do Superar é que a gente trabalha as deficiências, a gente não trabalha os esportes por deficiência, mas por potencialidade. Então, eu trabalho um deficiente intelectual junto com um deficiente físico, um auditivo com o visual. Ah, isso é legal demais, assim, mistura. Essa mistura é bacana demais. A Brisa falou, eu trabalho lá já tem quatro anos, toda vez que eu saio de lá eu aprendi muito, né? A gente aprende... Aprende o quê? Dá um exemplo aí. A gente aprende o significado das coisas, não o que é ruim das coisas, sim as coisas boas. Eu costumo dizer que no Superar você aprende a enxergar a potencialidade. Isso é legal demais. Porque se você pensar, se você olhar, você já vai ver que ela não tem mobilidade às pernas. Mas o que ela tem? Ela é uma repórter, ela se expressa bem. Nossa, ela é assim, eu tô impressionada, porque ela é atriz, compositora, né? Sim. Porque eu já vi música sua. Já, já tenho mais de 100 parcerias aí, como os de Belo Horizonte. Pois é, e Jó, quando você tem Brisa? Faço 27, no dia 28 de agosto, que é a estreia do quadro. Que presentão, hein? Pois é, agora você ter saído dessa coisa, né? Da arte, do teatro, da música, pra ir pro esporte, é muito legal. É maravilhoso, né? Ainda mais quando de vez em quando eu faço uma matéria, assim, recebo uma poesia, depois... Já ganhou poesia? Já, não pra mim, né? Mas, assim, uma poesia falando exatamente disso que a gente tá falando aqui, da importância de praticar um esporte, do bem que ele faz, de como isso pode dar sentido pra vida. Que foi o Gustavo, ele pode falar melhor sobre a poesia que ele fez. Ah, daqui a pouquinho você fala, porque eu acho que essa coisa, gente, sentido pra vida, isso é fundamental pra todo mundo, né? Quer dizer, cada um encontra um sentido em alguma coisa. A gente tem que encontrar. Agora, e você, Luiz Carlos? Você, me diga, você, você, a sua questão é na perna, é consequência de poliomielite, né? E até peguei aqui, porque você, assim, a perna é um pouquinho mais fino, mas você coloca uma, uma, você colocou uma... Uma hórtese. Uma hórtese, tá? E aí, você faz, você faz, você joga, ele joga tênis de cadeira de rodas. De cadeira de rodas. E aí, tem quanto tempo? Bom, desde 2003, né, que foi um projeto da prefeitura, que começou com a Cláudia Barçã, eu até costumo falar que minha vida tem AC e DC, que é antes de Cláudia Barçã e depois de Cláudia Barçã. A Cláudia Barçã, essa aqui da minha direita? É, não, não é ficha saco. Não, não é ficha saco, porque ela mudou a minha vida. É. Com um rolinho... E agora conta, qual que é a deficiência dela? A intelectual, né? Pra dar conta de mim, eu tenho que ser. Ah, e aí, conta. Ela me apresentou, eu jogava basquete em cadeira de rodas, só que o basquete em cadeira de rodas tinha muito contato, então a gente machuca muito. E a hora que ela me apresentou em esporte, que tem uma rede me separando do adversário, eu adorei. E depende muito de mim, né, da minha dedicação. E desde então, eu comecei a treinar o tênis, larguei o basquete e meu sonho é um dia estar em uma Paralimpíada. Não deu pra ir pra Londres, né, mas eu tô treinando e espero estar no fim de 2016. Você já tem também medalha, não tem? Eu já tive bons resultados. Ano passado eu terminei em 111 do mundo e 7º do Brasil. Nossa, gente. É muita coisa. É um caminho a percorrer. Quer dizer, tem, mas você tá caminhando, né? Tô, tô treino no libanês. Tem quanto tempo que você tá treinando? Já, desde 2004. Eu treino no libanês com o Bruno, na BS Tênis. E o objetivo é estar no Rio em 2016. Opa, e ele vai chegar lá, Cláudia? A determinação em pessoa tá aí. Aliás, tá aqui, né? Todo mundo, né? Todo mundo aqui. A história do Luiz é muito interessante porque eu, enquanto prefeitura, eu comecei com o tênis na busca da qualidade de vida e de mais uma opção pra pessoa com deficiência que não fosse de contato, né? Então, eu jogava tênis, eu trouxe o tênis como uma política pública pra quem não podia pagar. Comecei pra gente divertir, né? Não que a competição não traga diversão. E essa pessoa, ele começa na determinação, vão e ele chega e fala, Cláudia, eu tenho um torneio em Brasília. Não, mas a gente tá brincando, a gente não tem nem material direito. Não, aí fomos pra Brasília no primeiro torneio, não tinha nem um ano que a gente tava, tinha quatro meses que a gente tava jogando. E aí chegamos lá na chave B, o Luiz e o Leonardo Ferola, primeiro e segundo lugar. Aí eu falei, agora caminho sem volta. Gente, você ficou todo, todo. Enfia o pé na lama, é assim. Não, enfim, tá enfiando o pé na lama que nós vamos para o intervalo. Gente, se você tem algo a dizer, não guarde pra amanhã. Fale hoje pra nós. Bota a mão nesse telefone, liga 32090021, ou então vai para o computador, passa aí. Os contatos estão todos aí, tá? A gente volta daqui a pouquinho. Até já. Até já.